E olha, a partir de hoje, cerca de 3 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro podem sacar até mil reais do FGTS Extraordinário. Este é o último grupo a receber os valores que começaram a ser liberados em abril. O dinheiro é creditado automaticamente na conta do Caixa Tem. A retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro.